Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer no dia de carnaval? Ah, é... Encontrar os amigos, né? Pra jogar um truco na praça, né? Carnavalzão rolando e você vai ficando na praça jogando truco? Jogando, sim, jogando. Essa mulherada toda aí pra vocês também não faz diferença? Ah, elas nem sabem jogar truco.